Atos 12, Deus então, através de Barnabé, leva Saulo para Antioquia e vive um ano de vida da igreja em Antioquia, capítulo 12 e capítulo 13, o Espírito Santo manda separar a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Irmãos, vocês entenderam a sequência da coisa? A sequência da coisa? Então, nessa hora, irmãos, a linha do ministério que começou em Jerusalém por Pedro, estava passando por uma transição, estava indo para Antioquia, vocês estão me entendendo? Não são duas linhas, essa linha estava indo para outro lado, por quê? Porque quando chega no capítulo 15, quando Paulo e Barnabé foram discutir esse assunto dos judaizantes indo nas igrejas, dos gentios querendo perturbar, dizendo que tem que fazer circuncisão, tem que guardar a lei de Moisés, eles foram negociar e Pedro foi fiel, Pedro falou o que tinha que falar, mas quem deu a conclusão? Aí você já nota quem estava na liderança, não era mais Pedro, vocês perceberam ou não? Era Tiago, o presbítero, não o irmão de Jesus, não o apóstolo. O apóstolo morreu no capítulo 12 de Atos, por Herodes. E quando Herodes matou Tiago, queria matar Pedro, e Pedro foi salvo por um anjo de Deus, milagrosamente, ninguém viu ele sair da prisão, porque Deus ainda queria usar Pedro. Irmão, em capítulo 13 em diante começa essa linha de Antioquia, porque Deus precisa fazer esse evangelho chegar até os confins da terra. E nós estamos dando essa continuidade. Eles pagaram preço alto por causa desse evangelho. E nós hoje, irmãos, vamos nos dedicar a pregar esse evangelho. E nós estamos nessa linha. Começou em Jerusalém, passou para Antioquia, de Antioquia até a morte de Paulo, parece que interrompeu, mas graças a Deus, em Éfeso, João deu a continuidade. E João foi até a sua morte, mas a sua morte não termina o ministério de João. O ministério de João, irmãos, continua no dia de hoje. Hoje, nós estamos trabalhando para tirar todo mundo do mero conhecimento para a vida. E nós estamos crescendo em vida, nós estamos o quê? Voltando àquele tempo em que Deus tem terreno entre nós, para o Espírito operar com liberdade. Pessoas que são obedientes ao Espírito. Vem uma palavra profética, amém? Não questiono, pratico a palavra. A bênção vem, sinais seguem, milagres seguem, e o Senhor consegue divulgar a sua palavra até os confins da terra. Agora é a nossa vez, irmãos.